Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos fazer mais uma vídeo-dica aí da R-Bogue, falando sobre o martelinho de ouro. Esse é um caso bem atípico, é um nicho de mercado diferente para quem trabalha com martelinho de ouro. O martelinho de ouro, às vezes, também presta serviço para a oficina, fazendo pequenas funilarias, como eu vou mostrar aqui nesse paralama. Como vocês podem ver aqui, esse paralama já está com dano de pintura e um amassado ao redor dele. Então eu vou fazer o máximo possível que eu puder aqui no martelinho, vou melhorar esse paralama aqui uns 90%, 95% e vou encaminhar ele para a pintura. E assim eu consigo cobrar um trabalho de martelinho e atender o público diferenciado, que é a oficina. Porque provavelmente, se esse trabalho fosse direto para o funilheiro, seria bem provável que esse paralama seria trocado. Então para a oficina é vantagem chamar o martelinho financeiro, ou ter o martelinho, para prestar esse serviço, evitando a troca da peça, para minimizar os custos para o cliente ou aumentar o lucro para a oficina. Está certo? Como é que eu vou fazer esse trabalho? Eu vou iniciar tirando a parte mais grossa, a parte maior do amassado, com o martelo de borracha, que é a ferramenta que se encaixa melhor aqui dentro. E na sequência, eu vou utilizar algumas alavancas que são próprias para paralama. Com esse tipo de alavanca, eu me apoio lá dentro e consigo fazer o trabalho. Aí eu tenho alguns tipos, né? Uma alavanca de paralama mais curvada, para que eu consiga um apoio. Uma alavanca mais reta, para que eu trabalhe mais nas partes, nas pontas. O cabo do martelo, que é uma madeira para eu puxar pequenos amassados. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar o trabalho. O martelo de borracha, que eu já consegui dar uma boa minimizada no trabalho. Já melhorei aí uns 30% sem muito sacrifício. Agora a gente pode perceber que existe uma tensão bem acentuada ao redor do amassado. E agora é hora de eu começar a rebater ela. Eu tenho duas formas de fazer esse trabalho. Continuo trabalhando com o martelo de borracha. Abaixando ela para soltar o amassado. E eu tenho também essa espátula, que é uma espátula de aço completamente nivelada. Rebatendo com outro martelo. Utilizando o martelo de borracha também. Sobrou ainda um pouquinho de tensão. Eu vou forçar um pouquinho mais com o martelo de borracha. Sempre ajeitando a luminária, porque ela me mostra a tensão mais acentuada. Com a tensão removida, o amassado se torna mais solto, mais mole. E agora eu começo o trabalho através de alavancas. Agora já finalizando o trabalho. Pegando as pequenas moças, os amassadinhos menores. E quando se trata de um trabalho que vai para a preparação e vai ser feita uma pintura. Eu não posso deixar nada positivo. É aceitável que fique alguma coisa negativa para a funilaria e pintura. Mas o positivo deixaria a ondulação e prejudicaria o acabamento de pintura. E aí pessoal, trabalho concluído. Nesse caso aqui, eu não preciso nem fazer o polimento da peça. Porque essa peça já está pronta para ser encaminhada para a preparação e pintura. E eu vou aproveitar e dar mais uma dica de segurança. Porque eu já vi acontecer acidentes dessa forma. Como vocês podem ver, esse carro está levantado no macaco. Está levantado no macaco jacaré. E na posição em que eu trabalhei, se aquele macaco falhasse, eu poderia sofrer um acidente de prensamento. Por isso, nós colocamos o pneu em uma posição em que se o carro ceder, eu estou protegendo. Tá ok? Então, essa foi mais uma dica de honra aí da R-Golden. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que estão assistindo os nossos vídeos e curtindo. E digo mais, toda semana estaremos lançando os novos vídeos, para que você possa ter aí a oportunidade de conhecer melhor o trabalho do batedrinho, absorver um pouco do nosso conhecimento. E quem sabe, hoje em dia, fazer um curso conosco. Muito obrigado e até mais! Obrigado por assistir mais uma dica de ouro da R-Golden. Não esqueça de clicar no joinha do vídeo. Inscreva-se no nosso canal. E fique atento, aguardando as próximas dicas de ouro da R-Golden. Tchau! 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 Tchau!